Música O Balanço no Campo de hoje começa mostrando o trabalho de uma startup criada na Ufla, a Universidade Federal de Lavras, no sul de Minas, que foi premiada em um programa de aceleração de novas empresas da FAENG. Com as premiações, os inventores vão poder colocar os projetos em prática. Uma das inovações é voltada para o meio rural. Acompanhe. Ideias que ganham formas em aplicativos de celular, em protótipos ou assim, no campo. Tudo foi criado por startups que estão na Universidade Federal de Lavras, a Ufla. Projetos que agora ganharam reconhecimento e foram premiados em um programa de aceleração de startups. O Lemonade percebeu que em Lavras estava crescendo essa demanda por startups, que a gente precisava de um programa de aceleração aqui na cidade. E aí o Lemonade, junto com a FAENG, junto com o SEBRAE, veio para a nossa cidade. E aqui, então, a gente acabou recebendo uma rodada do programa, que durou 10 semanas. E durante essas 10 semanas a gente trabalhou com a equipe, a gente trabalhou com uma dor de mercado. A gente pensou em validar essa dor, em fazer um produto mínimo ali, que as startups pudessem vender. A gente falou de produto, de como criar o produto, de como desenvolver tudo isso. E foram 10 semanas aí de muito trabalho. Ao todo, 3 startups da universidade foram premiadas em Belo Horizonte. No total foram mais de 60 startups que foram aceleradas. E a gente foi para a BH para poder encerrar esse programa de 10 semanas. E assim, a expectativa era boa, mas realmente o resultado foi melhor do que a gente imaginava. A gente acabou levando toda a premiação ali. O objetivo deste equipamento, que foi desenvolvido por uma das startups, é medir a quantidade de capim nos pastos. O equipamento, então, ele tem um disco, que tem uma área conhecida e um peso específico, que quando ele é depositado, quando ele é colocado em cima do capim, ele amassa esse capim e mede, então, a densidade. Essa densidade é transformada, então, numa medida de massa de forragem, a quantidade de capim que tem no pasto. E essa densidade, ela muda em função da altura do capim. Então, esse disco, ele corre numa barra específica e a gente usa sensores para medir esse deslocamento. O produto faz uma medida no campo e o dado vai diretamente para o celular do fazendeiro e cai na internet também, que ele consegue trabalhar isso de uma forma mais qualificada, específica, com seus relatórios. O trabalho foi reconhecido e a startup foi convidada a participar de um programa da Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais, a FIENG. O equipamento agora entra em fase de testes e visa gerar tecnologia para o desenvolvimento do agronegócio. Nós conseguimos, em pouco tempo, ter um desenvolvimento do produto muito rápido e esse programa de aceleração nos mostrou o caminho mais rápido de chegar ao ponto que ele está hoje, de praticamente estar sendo desenvolvido e estamos na fase de teste do equipamento, logo, logo, indo então, já parar na mão do fazendeiro, do produtor. Parabéns aos pesquisadores. Mais uma ótima iniciativa em favor do meio rural.